Música Pagado o seu boneco mano Não é, tipo Na hora que eu pedi a primeira vez O boot não lançou, no segundo eu pedi Gostou? 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 Fingi que não foi, cala foda Eu furei Pra você fazer o gol lá ó Olha lá, olha o lance Olha lá, olha o lance Não, mas você não golaça Olha lá ó Ó, ó, ó Tipo, ó Segura essa manga aí Poxa, eu vi o que o Vini ia tocar Apertei logo o quadrado É o do Fábio isso aí ó É assim Fábio ó É assim Fábio ó É assim Fábio ó, cê viu? Fábio ó Fábio ó Fábio ó Fábio ó Fábio ó Fábio ó Cê viu? Eu fiz o... Desde lá de trás ó Desde lá de trás o toque Nada, 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 garoto Acho que o branco vai perder a vaga dele Já perdeu Boa Você nem acreditou Eu não vou dançar não Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo Onde nós está, valeu Valeu Eita, por mal, já está me ligando Aí não tem, só tapa mano Depois de ver inventando moda Nossa senhora Aí, é assim que joga mano Tá vendo aí Gabi Fala pro Nau Daí como é que se foi Tá quieto Boa Mano, eu sou demais Eu sou o carrasco Mano, não foi nem você que chutou Carai Foi o Gabi que veio Tá vendo aí, ó Tá vendo aí não É assim que toca a bola O Gabriel fez toda a jogada Fih Aí Madrugada É, é verdade Ó Sapatada do Soares Valeu 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 Aí, ó Chora, 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 chora É que bate até a cabeça Chora, chora Chora, papai Chora Vem, vem, vem 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 Eu sou do contra Eu não vou não Olha lá É, 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 é É, é 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